Era tudo que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais outra Foi só um stories meu Beijando umas bocas Nas minhas vaquejadas O meu celular vibrava Com a notificação Sua de madrugada Já imaginava Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando Era tudo que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um stories meu Beijando umas bocas Nas minhas vaquejadas O meu celular vibrava Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando Você acha que eu não sei E você tá Acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor Tu vai rodar Tuas amigas Tão mandando direct Sem parar Cê terminou Foi Cê solteiro Foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair E a outra quer jantar E a orgulhosa Pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar No seu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No seu lugar Agora meu parceiro RG Paredão Agnaldo Paredão Trovão Azul da Bahia Seca Maraújo E no podcast Produções 2F Produções Cê acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor Tu vai rodar Tuas amigas Tão mandando direct Sem parar Cê terminou Foi Cê solteiro Foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair E a outra quer jantar E a orgulhosa Pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No seu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No seu lugar Cê terminou Foi Cê solteiro Foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair E a outra quer jantar E a orgulhosa Pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No seu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No seu lugar Recebi o convite Do seu casamento Dentro de umas horas Vai entrar naquele altar Mas cê não tá feliz Nem tu e são me diz Que aliança Cê não vai ganhar E eu vou entrar Naquele casamento Vou falar que ontem mesmo A gente fez amor Vou falar pra aquele trouxa Que você gostou Que cê tá com ele Mas não sente amor Fala pra ele Que eu sou o caso Que você sempre gostou Que você faz amor com ele Mas não recebe o prazer Que te dou E que não tá feliz Que seu olhar nos diz Fala pra ele Que eu sou o caso Que você sempre gostou Que você faz amor com ele Mas não recebe o prazer Que te dou E que não tá feliz Que seu olhar nos diz Deixe te fazer feliz Eu vou entrar naquele casamento Vou falar que ontem mesmo A gente fez amor Vou falar pra aquele trouxa Que você gostou Que cê tá com ele Mas não sente amor Fala pra ele Que eu sou o caso Que você sempre gostou Que faz amor com ele Mas não recebe o prazer Que te dou E que não tá feliz Que seu olhar nos diz Fala pra ele Fala pra ele Que eu sou o caso Que você sempre gostou Que faz amor com ele Mas não recebe o prazer Que te dou E que não tá feliz E que não tá feliz Que seu olhar nos diz Deixa eu te fazer feliz Enrique Divulgações O Moral de Pau Brasil E que não tá feliz Que seu olhar nos diz Deixa eu te fazer feliz Covardia minha tímica E que não tá feliz Inocência sua Me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me evitar Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Sem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagine o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Alô Matheus Cajassum Pertson Cajassum Um abraço pra toda a equipe Cajassum Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau